Direto da Central Tokusatsu de Jornalismo Já está nos cinemas brasileiros o filme Godzilla Minus One. A produção do Rei dos Monstros quebrou recordes de bilheteria no Japão, foi aclamada pela crítica e considerada um dos melhores filmes da franquia. Nos Estados Unidos a produção foi o primeiro filme em língua não inglesa a alcançar o topo da bilheteria em quase duas décadas. Nos cinemas daqui Godzilla Minus One conta com cópias dubladas e legendadas e ficará em cartaz por um curto período de tempo. Enquanto isso foi anunciado nos Estados Unidos uma nova história da HQ Godzilla vs Mighty Morphin Power Rangers. A primeira saga contou com cinco edições e foi publicada em 2022. A nova parceria entre a IDW e o Boom Studios ainda não tem o número de volumes divulgado, mas deve chegar para o público estadunidense em 3 de abril do próximo ano. Alguns rumores sobre a nova série Super Sentai, Bakuage Sentai Boom Boonjer, dão conta de que a produção será voltada para uma audiência ainda mais nova que a atual. A temática da série vai misturar carros e criação. Também há grande possibilidade de que o Sentai's Go Onjer e Tokyuger deem as caras na nova produção. Nos próximos dias devem aparecer as primeiras imagens da série. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no universo do Tokusatsu, não perca o Toco Agora, toda sexta-feira, às 8 da noite. Adriano Narese, da Central Tokusatsu de Jornalismo, para o CTJ News. Tchau. 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 Tchau.